O samba é mal de raiz, quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava cicatriz, quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz, quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz, nunca, jamais. O samba é mal de raiz, quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava cicatriz, quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz, quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz, nunca, jamais. O samba é a minha fé, o meu pecado. Com o samba do lado eu estou com os meus, mas junto a Deus. O samba é o meu axé, meu som sagrado. Onde eu dou meu recado, dos versos meus, antes do adeus. O samba é meu grande amor, é o meu prazer, meu querer bem. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. O samba é mal de raiz, quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava cicatriz, quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz, quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz, nunca, jamais. O samba é a minha fé, o meu pecado. Com o samba do lado eu estou com os meus, mas junto a Deus. O samba é o meu axé, meu som sagrado. Onde eu dou meu recado, dos versos meus, antes do adeus. O samba é meu grande amor, é o meu prazer, meu querer bem. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Legenda Adriana Zanotto